Olá, como vai? O que você acha de participar de grupos abertos e gratuitos do WhatsApp para profissionais da área de saúde? É, no BIP já somos mais de 40 grupos, uma família de 10 mil pessoas, onde todos os dias a gente discute através dos segundos de conhecimento áreas ligadas às neurociências, psiquiatria, neurologia, geriatria, área da infância e adolescência, neuropsicologia, áreas correlacionadas à psicoterapia, todos os dias indo desde as áreas básicas até a aplicabilidade da clínica. Tudo isso gratuito no WhatsApp. Se você quer participar, manda o seu número, o seu código do conselho, o seu estado, o seu e-mail para esse WhatsApp que está aparecendo aqui para a gente te adicionar. Tá bom? Somos em mais de 10 mil e você pode fazer parte disso também. Um grande abraço e vejo você lá. Meu nome é Luiz Gickman, eu sou médico-psiquiatra aqui de São Paulo.